Olá, estou de volta. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Obrigado por você ter chegado até aqui. No vídeo de hoje eu quero revisar com você algumas coisas que são importantes de você dizer para a sua mulher, para ela ficar mais apaixonada por você, para ela ficar mais interessada por você. São coisas que o homem de alto valor, que ele diz facilmente, que ele diz naturalmente, porque o cara, quando ele sabe o valor que ele tem, ele se autovaloriza. E essa autovalorização transforma ele num cara incrível e muito mais atraente, é claro. Eu quero que você preste bastante atenção nesse conteúdo. Eu quero que você absorva todos esses conceitos, porque eu sei, irmão, que isso pode realmente mudar o rumo da sua vida sentimental. Só que antes de começar o conteúdo de hoje, eu já quero imprimir para você uma leve red pill. Se você é um cara que não gosta muito desse tipo de assunto, que se acha assim meio que não precisa saber, eu tenho vários outros conteúdos para você aqui no canal. É só você ir lá e conferir, beleza? Mas, se você quer realmente evoluir na sua vida sentimental, fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te contar algumas verdades que eu acredito que são importantes de você falar para a mulher que você está com ela. Só que antes de começar o conteúdo de hoje, é óbvio que eu já quero pedir para você, meu caro. Se inscreve no canal, deixe o seu like e, é claro, irmão, compartilhe esse vídeo com pelo menos um brother seu. Me ajude, meu caro, a aumentar o canal, a crescer essa família top demais. E deixe sempre, é claro, o seu comentário lá embaixo no final do conteúdo, porque a sua opinião é muito, mas muito importante para mim. Bom vídeo para todos nós. Número 1 Diga não, a mulher te liga, você está realmente ocupado, você está tentando algo, você está batalhando e ela te convida para fazer algo. Se você não pode, se você realmente não pode, diga não. Entenda uma coisa, a mulher, ela quer um homem que sabe, de forma inteligente, de forma madura, desafiar ela, que sabe que ele é a pessoa mais importante do mundo e não a outra pessoa. Se você se tornar esse cara, esse cara importante, que sabe dizer não, a sua mulher, ela vai sentir a sua presença, a sua presença de um macho. Se você for abundante, mais presente, mais você nunca terá valor da sua mulher. Está afim de fazer? Fala que está. Não está? Diga não. Seja homem para dizer não. Número 2 Eu estou ocupado, me desculpe. É muito importante você ser um cara ocupado. Eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se todas as vezes que a sua mulher te liga, você está sempre disponível, você nunca terá o amor dessa mulher. É importante a sua mulher te ligar e você estar envolvido num projeto seu, no trabalho seu, num sonho seu, em algo para o seu crescimento. Irmão, você vai me desculpar, cara. Se a única coisa que você faz na vida é esperar dar o fim de semana para você encontrar, para você amuar na casa dela, para você ficar na casa dela, você pode ter certeza, meu caro, que ela vai se afastar de você, que ela não vai te querer. É só questão de tempo, é só o sexo ficar natural, que ela vai meter o pé em você. Olha só a ideia. A sua mulher te liga, oi meu bem, vamos sair hoje? Se você não pode, fale que você está ocupado. Ela vai começar a pensar assim, é, realmente, ele não é igual aos outros caras. E ela vai começar a pensar na mente dela assim também. Olha, o que ele está fazendo, hein? Por que ele não pôde vir comigo? O que ele está fazendo? Ou seja, é você despertando o pensamento dela. Tem cara que a mulher liga para ele, ele está sempre disponível. E depois, o cara quer que a mulher fique apaixonada com ele. O cara larga pai, larga mãe, larga família, larga tudo. O cara deixa até de sair com os amigos dele. O cara deixa de fazer tudo por conta da mulher. E depois, esse mesmo cara começa a chorar, começa literalmente a derramar lágrimas. Mas sabe de uma real? Quem está errado é o cara, não é a mulher. Seja um homem de sucesso. E um homem de sucesso, ele é um cara ocupado. A vida desse cara não é esperar a mulher dele ligar para ele sair com ela. Se você não prospecta crescimento, se você não tem sonho, se você não tem ambição com nada, meu amigo. É só questão de tempo que a sua mulher vai desistir de você. Por mais simples que essa mulher seja, ela vai perder o interesse por você. Porque o dia que aparecer para ela um cara que pensa grande, ela vai começar a se interessar por ele. Porque ele é um homem de alto valor. Se liga, irmão. Um homem de alto valor, quando ele está ocupado, ele está. Ele fala que está de forma educada e está tudo certo. Dica número 3. Não diga nada. Às vezes, é importante você falar menos e conquistar mais. Às vezes, é importante você chegar no encontro bonitão, cheiroso, maduro, mas falando pouco e fazendo mais. Deixe a mulher sentir a sua presença. Seja mais misterioso. Não fale demais. Não converse mais. Às vezes, é importante você falar só o necessário. Mais uma vez, ela vai pensar assim, nossa, ele está tão bonito hoje, tão cheiroso, tão arrumado, tão ponderado, tão maduro. O que está acontecendo com ele? Será que ele está pensando em outra? Será que ele está querendo terminar? Tem que haver um espaço para você não dizer nada. Para o silêncio falar para você, para que o silêncio possa dizer por você. Às vezes, é importante mais a sua presença do que as suas palavras. Tem que haver um espaço para o silêncio no seu namoro. Beleza, meu caro? Dica número 4. Fale dos seus sonhos, da sua carreira, do que você pensa para você, do quanto você batalha para construir a carreira que você sempre quis. Toda mulher, ela se sente realmente atraída por um homem que pensa grande, por um homem que projeta a vida dele lá na frente. Elas não gostam daqueles caras sedentários que não fazem nada, que não querem saber de nada. Aqueles caras que ficam com a bunda realmente sentada no sofá, sem pensar nada e sem projetar nada. Fale das suas ambições com a mulher que você está se envolvendo com ela. Porque ela vai se interessar mais por você. Ela vai querer saber mais sobre você. A hipergamia, ela existe sim. E você não pode chorar. Você não pode reclamar. Se as mulheres querem um homem de alto valor, é importante para você se tornar um homem de alto valor. Não só para elas, mas também para você. Se liga, meu caro. Dá para você fazer um curso online? Dá para você fazer o inglês online sem pagar nada? Um curso de graça? Dá para você, cara, fazer uma faculdade online que pode mudar a sua vida pagando pouco? Batalhe, irmão. Batalhe. Seja um cara foda para você conseguir ser realmente o homem que você sempre quis. E finalmente, número 5. Se liga, irmão. Porque esse item é muito importante. Nunca fale da sua ex para a atual mulher que você está ficando. Não carregue essa mulher nas costas. Você pode até falar de umas situações, de alguns encontros que você teve. De outras mulheres que você até saiu, conversou, mas tudo bem superficial, sem citar nomes. Só para despertar nela um pouco de ciúmes, um pouco de curiosidade. E até para aumentar o seu valor social. E para ela também perceber que você é um homem de alto valor, que você já teve outras mulheres, outras aventuras. Esse ciúmes é importante a mulher sentir, mas de forma bem superficial. Mas jamais cite nomes, jamais fala da sua ex. Da sua ex, cara, não fala. E se por acaso ela perguntar, não fale mal. Fale de forma natural, de forma madura, de forma respeitosa. Afinal, relacionamento é sim. Pode dar certo e pode também não dar. Se não deu certo, segue o jogo. Como se exista? Alejo 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 Obrigado.